Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente, abra o seu coração, meu irmão, minha irmã, tempo quaresmal, segunda semana dessa experiência maravilhosa que a Igreja nos convida. É o encontro conosco, com nossas mazelas, com nossos pecados. Claro, tudo isso para tocarmos a mudança de vida, a conversão que é inevitável. É o 15 de março, desse tempo da quaresma da nossa Igreja. Hoje, o Evangelho é de São Mateus. Jesus ensinando para os seus discípulos, Jesus ensinando para toda a multidão. Minha gente, Jesus não quer abolir nenhuma lei, muito pelo contrário. E hoje ele ratifica, os mestres da lei têm autoridade para interpretar a lei. E é preciso que a gente siga suas interpretações. É o que Jesus vai orientar. Porém, Jesus também vai dizer, mas não façam o que eles fazem. Meu irmão, meu irmão, os mestres da lei, eles gostam dos melhores lugares. Eles colocam alguns obstáculos somente para os outros, exceto para eles mesmos. Eles gostam de serem chamados para as grandes festas e ocupar os lugares de destaque, para que todos vejam. É por isso que Jesus hoje vai dizer, não façam o que eles fazem. É preciso ter esse cuidado. Uma coisa é seguir as orientações. Outra coisa é caminhar à risca, aquilo exatamente como eles caminham. É muito perigoso, porque não é nenhum testemunho que leva para o céu. O testemunho que leva para o céu é o seguimento de Jesus. É tocar as pessoas, é converter os corações, é mudar a vida das pessoas, é levantar o caído, o excluído trazer para próximo de todos nós, tudo aquilo que Jesus ao longo da vida fez, viver para fora o tempo todo. Jesus, minha gente, não quis saber os primeiros lugares. Jesus nunca quis um lugar de destaque, muito pelo contrário, Ele estava sempre com os seus, apesar de merecer esse lugar de destaque, mas Ele não o quis. Portanto, não façamos como os mestres da lei. É melhor a gente seguir o exemplo de Jesus, o homem de Nazaré, que mudou toda a história bíblica. Desço sobre vós a benção de Deus, que é todo poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.